Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado com meu Polo Sedan 2008 Carro brabo demais, o carro tá com muito upgrade rapaziada Como vocês podem ver, escape, os 4 farol de trás acesos, estilo jeto, os 4 ligadão Vou mostrar aqui pra vocês Se liga na traseirona cara, fizemos upgrade de ligar os 4 farol traseiro do Polo Essa da tampa aqui não acende rapaziada, os Polos originais Ela não vem com essas duas luzes acesas E a gente fez esse upgrade, fez tudo o vídeo, tá passo a passo no canal Então vale muito a pena vocês verem O link eu vou deixar na descrição, pra quem não viu eu fazendo essa ligação Ficou bala demais E rapaziada, mano, tá com escape esportivo, escapezão, monstro de inox Carrinho top 1.6 Rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês quanto custa pra manter um Polo 2008 Agora em 2022, rapaziada Será que custa muito dinheiro? A gente vamos estar falando tudo sobre isso, sobre quanto custa seu gasto demais Então a gente vai falar sobre isso Quanto será que eu devo gastar com o carro todos os dias, mano? Será que esse carro aqui tem muito gasto? Será que não? Será que dá mecânica? O que vocês precisam saber vai ter nesse vídeo Então não sai do vídeo, fique no vídeo Deixe muito like, se inscreva no canal Estamos usando o Xenonzão ali nos milha, mano Pintei de verde, baguizão clareia demais Estamos usando o Xenon em cima, só que tá desligado Só tá com a outra baixa, que é de controle E cara, vamos sair no carro vlog, espero que vocês curtam Deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho Compartilhem o máximo, rapaziada Estamos rumo a 17 mil inscritos E a gente vai bater esse número, se Deus quiser Mano, vamos ralando pra isso Vamos entrando aqui Então rapaziada, bora sair no carro vlog Vamos trocar uma ideia Fechar na porta aqui Colocar o cinto E hoje a gente vai tratar esse assunto, cara Opa, tava virada a roda ali Saindo no carro vlog pesado De polão, fecham, mano Aquele jeitão Quanto será que custa Pra manter um polo em 2022, rapaziada Um polo em 2008 aí Você que tá com a curiosidade de saber Você que tá com o interesse de comprar esse carro aqui Vocês tem que assistir esse vídeo, cara Porque a gente vai tá falando desde manutenção Vai tá falando desde combustível Consumo Desde peças Desde conforto Várias coisas, vários assuntos Então fique nesse vídeo Compartilha pros seus amigos aí Que vai comprar um carro Tá pensando em comprar um carro Não sabe qual carro comprar Aqui vocês estão no canal certo, rapaziada Porque aqui a gente trata vários assuntos Várias coisas que muitos Muitos não falam Né? Então bora lá, começando Esse daqui é um polo 2008 Sedã Carro preto, né mano Pretão Deixamos ele totalmente all black Fizemos muitos upgrades Ele tá totalmente diferenciado Dos polos normais Deixamos ele bem agressivo Mudamos muitas coisas Todos os processos De modificação Upgrade Tá tudo no canal, rapaziada Tudo Desde a ligação dos faróis traseiros Da tampa Estilo Jetta Né? Que o polo original Ele não vem Com os faróis da tampa Aceso, né? Não sei porque A Volkswagen não pensou em acendê-los Mas A gente Como a gente é Gosta de modificação Gosta de ver o negócio bonito Mano Chamando atenção Aquele negócio Que todo mundo vê Fica de cara com o bagulho Então a gente foi E fez a ligação caseiro Com o LED Mano O segundo farol aí Da tampa traseira Do polo Vídeo só eu completo no canal Pra você que não viu Vale muito a pena vocês conferirem Tá tudo no canal Passo a passo De como eu fiz Pra você que tem um polo Também quer fazer também Tudo que eu fiz nesse carro Tá tudo no canal Desde fibra de carbono Desde envelopamento Desde retrovisores de fibra de carbono Várias coisas Tudo caseiro Fiz tudo em casa Então vale muito a pena Vocês conferirem aí no canal, rapaziada Então bora lá Quanto será que custa Pra manter um polo 2008 Agora em 2022 Vou logo falando pra vocês Que o meu polo Ele tá mexido, né rapaziada Eu coloquei o escape direto nele Meu polo tá com o escapezão direto Tá com o escape Gigante, mano Tamo usando um escape De 4 polegadas Bagusão gigante, rapaziada Ponteiro na amostra Cabe minhas duas mãos assim, ó Lá dentro fechada Suave De boas E cara Desde consumo aí Vamos tá tratando também Né Então quanto custa Rapaziada Pra vocês que não sabem Eu trabalho em mercado Então eu trabalho com o meu carro Trabalho com o meu polo sedão 1.6 Com o escape direto Todos os dias, rapaziada Todos os dias Quanto será que eu devo gastar Eu gasto muito dinheiro Qual que é o consumo do meu carro Rapaziada O polo original de fábrica aí Na especificação de 1.6 Ele Ele é um carro que ele faz 7 7 km com 1 litro de etanol Rapaziada É isso mesmo Vocês não vai querer também comprar um Olha o cara O que ele vai fazer, ó Onde ele vai passar, mano Ele tava vindo desse lado de cá, velho Ele tava vindo na faixa Que não dá pra passar, mano Parabéns, é complicado Então bora lá O polo original 1.6 Ele faz 7, né O meu ele tá fazendo bem menos aí Eu acho que Não sei Um 6 e... Um 6 6 a 5 Não sei Porque o meu tá com escape direto, rapaziada Eu mexi Então tá direto Tudo que tem escape direto Tudo que tá pra andar Ele vai consumir Mas consome também Porque eu piso, né, mano Porque eu quero escutar barulho Coloquei escape pra escutar barulho Então eu também pago o preço aí Né, gastando bastante combustível Porque eu gosto de pisar no carro Mas nessa base aí Vamos colocar 7km aí Com 1 litro de etanol O meu faz menos Por conta do Do escape que eu meti Das coisas que eu fiz no carro Pra andar mais E... A cada dois dias aí Eu coloco 50 reais Às vezes eu consigo fazer Até um pouquinho mais Porque aí eu não piso Eu ando tranquilinho Não vou pra outros lugares Casa, trabalho Casa, trabalho Então aí eu consigo fazer Uma base de uns 2 dias Se pisar Faço até um Com 50 conto de combustível Mas se você pegar O seu polo originalzinho Sem escapamento esportivo Sem nada Você não vai gastar tudo isso, né, mano Você vai colocar ali o combustível Vai durar uns 3 dias Aí uns 50 Então Não sei também, né, mano Não sei do jeito que você anda Não sei o trânsito Que é na sua cidade Porque isso aí Tudo equivale também, né, mano Sinal Trânsito Parada Saída Com o carro Isso daí Tudo acaba consumindo Com bastante combustível Mas O meu tá na base disso 50 conto aí De 2 a 1 dia aí Dependendo aí Se for bem tranquilo Pera uns 3 Mas chorando Chorando Porque a gente também Não pode falar que o carro É bebão também Pelo fato do combustível Tá Esse preço absurdo Que a gente tá pagando aí, né, mano Muito absurdo Tá complicado 50 conto de combustível Dá 9 litro Então 9 litro de combustível Não é muita coisa, rapaziada Se vocês forem ver mesmo Levar aí mesmo Em consideração Não é muito combustível Né Mas É Não Podemos levar em consideração A isso Mas é isso Tá nessa faixa Nessa faixa etária De preço de combustível Né, mano Então Acaba A gente Acaba Acaba consumindo Bastante combustível E a gente pensa Que o carro é bebão Que não sei o que Mas não Também tem essa Essa do combustível também Né, mano Que mata Pra caramba Aí no carro E também, mano Falando pra vocês aí Sobre manutenção Sobre mecânica Esse carro tem manutenção Esse carro te dá mecânica Não, rapaziada Ele é um carro Que não vai te dar mecânica Então Em questão a mecânica Aí vamos tirar Dessa parte aí Do carro Porque ele é um carro Que não vai te dar manutenção Ele é um carro Que não te dá mecânica Então se você quer comprar Um carro que não vai te dar Dor de cabeça Com mecânica E não vai ter gasto Nenhum É o Polo, cara O Polo não quebra O Polo não quebra, rapaziada Eu tô quase 3 anos com o Polo A única coisa que eu fiz Foi cabeçote Que eu fiz Mas faz mais Faz um ano e meio Quase dois anos atrás Né Que eu tive que fazer Porque todos os carros Queimam junta de cabeçote Não tem Um dia seu carro Vai queimar junta de cabeçote Daí não é um problema Que agrava Tipo assim Eu vou falar Ah, só dá no meu carro Não Todos os carros Queimam junta de cabeçote Uns podem demorar mais Outros podem demorar menos Rapaziada A única coisa Que eu gastei dinheiro assim E a outra coisa Foi o sensorzinho de óleo Que é uma pecinha bem pequenininha Que custa menos de 50 reais Aí, mano Que é o único probleminha Que tive com o carro O resto Nada, rapaziada Nada Só colocar combustível Óleo, pastilha Pneu E pau, mano Tá ligado? Então vocês aí Que tem essa curiosidade De falar Ah, eu não sei Eu não vou comprar o Polo Porque eu acho que Eu vou gastar muito Eu não ganho muito também Então não, rapaziada Porque na parte de mecânica Você não vai ter problema Mas na parte de combustível Que você vai ter que abastecer O combustível tá muito caro Então acaba saindo num preço Bem caro aí Pela alta do combustível Né, mano Não é porque o carro é bebão É pela alta do combustível O combustível é muito caro É, pneu Eu tô usando a roda 15, né, mano Pneu 195 55 15 Que eu tô pagando na média aí De 300 e pouco cada Né, acho que nessa alta Que subiu aí Vamos colocar aí 400 Eu acho que até menos de 400 Mas beirando os 400 reais Cada pneu Né, mano E o pneu aí Dura bastante Conforme O tanto que você anda O tanto que você viaja O tanto que você Se você é um carro Que gosta Um cara que gosta de patinar Aí não vai durar nada Mas se você andar de boinha Tranquilamente Com o carro Ele vai ter um pneu aí Duradouro aí Por vários Por um período muito longo Aí, né, mano Peças também Peças Você não vai ter problema De mecânica, né, mano Um carro que não tenha Um problema de mecânica Aí não vai te dar problema Não vai te dar dor de cabeça Né Mas as peças são baratas Não é peças caras, rapaziada É peças que cabem no seu bolso São peças populares Que você acha Em todas as Todas as caixas de acessórios Aí, cara, mano Passou na minha frente Você é louco Ninguém respeita Então, são peças Que não são caras Cabe no seu bolso É um carro confortável É um carro super mega completo Completasso, rapaziada Completasso Não vai ter dor de cabeça Nenhuma que esse carro Vou pegar um pouquinho Do trânsito agora Mas Ele é um carro Vamos falar do que agora, cara É Falamos de manutenção Falamos de mecânica Falamos de consumo, né, mano De preços de pneu De peças Que cabem no seu bolso O IPVA dele aí Tá R$800 Eu tô pagando R$800 Não, no outro IPVA Eu paguei R$1.000 Porque eu atrasei As parcelas E veio com juros Eu paguei R$1.000 Essa eu já paguei R$800 Né, mano Esse IPVA Só que IPVA É três parcelas, né, mano Licenciamento Que é ciente pouquinho Pra todo mundo Independente do carro E é mais isso, rapaziada Agora As pessoas Que compram O Polo financiado Ele já vai gastar Um pouquinho mais Né, mano Porque ele vai pagar a parcela Depois vai ter Vai ter o combustível Vai ter Os pneus Olha Essas coisas Também não é sempre É uma Vixe Vai demorar Colocou um pneu aí Bom Vai demorar pra caramba Então tem que levar Em consideração a isso Mas É isso, rapaziada É Esses são os valores Que você vai manter Eu falei de algumas Abordei algumas Alguns assuntos Específicos Pra vocês Entender um pouco mais Sobre o que você vai gastar O que você não vai gastar Parte de mecânica Manutenção Essas partes Pode esquecer Que esse carro aqui Não dá manutenção Não dá tipo Mecânica, mano Não quebra É um carro que não quebra, rapaziada Não tem o que falar, mano Não quebra Não vai te deixar na mão Um carro super Super mega guerreiro O Polo é um carro Super mega guerreiro Pode comprar sem medo Você não vai se arrepender Então é isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Que vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Aqui no canal Deixem muito like Ruma 17 mil inscritos Vamos bater logo, logo Se Deus quiser Estamos ralando pra isso, mano Eu conto com o apoio De todos vocês, mano Pra dar essa força pra gente Se vocês quiserem Alguns outros tipos de assuntos Vocês deixam aí no canal Que a gente vai estar vendo E vai tentar Os melhores assuntos Os melhores Os melhores ideias aí Abordados A gente vai tentar trazer Né, mano Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por tudo de coração Tamo junto E espero que tenha esclarecido Algumas dúvidas de vocês Sobre o Polo Sobre quanto que custa Pra manter um Polo em 2022 Combustível em 2022 subiu demais Então você vai gastar Bastante dinheiro com combustível Assim como qualquer outro carro, mano Combustível é muito caro Todos acabam sofrendo, né, mano Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Compartilha pra 10 amigos, mano Ajuda o canal Bater 17 mil aí Tamo voltando pro Trump É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Umidade sempre Deus no coração E se cuida, hein, rapaziada Fui! Tchau! 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 Tchau!